Vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de uma operação desencadeada ontem aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, a polícia trabalhando e desarticulando aí quadrilhas. Pessoal agora até envolvendo aí produtos agrotóxicos aqui em Três Lagoas. Isso, Ana. Investigação essa que começou pela delegacia de Ribas do Rio Pardo, rapidamente ganhou proporções, chegou até o SIG de Três Lagoas e posteriormente foi parar depois da ponte lá em Araçatuba, onde também houve ações da polícia civil. A delegacia de polícia civil de Ribas do Rio Pardo investigava um caso de desvio de produtos utilizados para o combate de pragas nas plantações de eucalipto, quando acabou descobrindo que havia uma quadrilhana responsável por furtar esses produtos, misturar com produtos ilegais que atravessavam a fronteira do Paraguai com o Brasil, produtos aqueles que eram proibidos a comercialização e a utilização aqui no Brasil. Depois esses produtos eram esquentados e repassados no mercado negro e posteriormente utilizados de forma ilegal em plantações dos mais variados tipos. Esses agrotóxicos que teriam a proibição de ser usados no Brasil eram vendidos por esses homens, esses comerciantes que foram investigados. E após levantar algumas informações, a delegacia de Ribas do Rio Pardo conseguiu apoio do SIG de Três Lagoas e do Garras de Araçatuba. Ontem o SIG de Três Lagoas divulgou que durante a ação da Operação Poisson foi preso em Três Lagoas um pecuarista de 69 anos, responsável por fazer parte dessa organização segundo a Polícia Civil e durante as buscas na casa dele, na fazenda dele, às margens da BR-262 no KM38, perto do Arapuá, foi localizado lá, Ana, cinco armas de fogo, perdão, quatro armas de cano longo, espingardas e carabinas e um revólver, além de munições. Esse pecuarista foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, crime esse e fiançável, assim que pagasse a fiança poderia responder a liberdade. Mas em Araçatuba, um dos envolvidos no crime foi preso por ser flagrado com várias caixas de agrotóxicos escondidos em um apartamento em um dos bairros ali da cidade de Araçatuba. O mesmo recebeu voz de prisão, foi trazido para Mato Grosso do Sul, aonde vai responder pelo crime contra o meio ambiente, entre outros. Agora, a polícia pretende ampliar esse inquérito policial, porque, segundo a polícia, Ana, tem mais envolvidos em fazer furtos, em fazer o esquentamento desses produtos irregulares que entram pela fronteira e, assim, conseguir fazer a comercialização deles, entre outros crimes praticados por essa quadrilha. Vamos ver aí os próximos capítulos durante essas investigações comandadas pela polícia civil lá de Araçatuba, de Ribas e também Traslagoas. Um dos delegados falou sobre o assunto e comentou um pouco sobre o início e o decorrer dessa ação. Vamos conferir. A polícia civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Parque, pelo Setor de Investigações Gerais da cidade de Traslagoas e pela terceira DP, Delegacia de Polícia de Campo Grande, deflagrou na manhã, nesta terça-feira, uma operação que visa combater o furto e a comercialização de defensivos agrícolas aqui no estado. Foram feitas três buscas e apreensões da cidade de Campo Grande, Traslagoas e Araçatuba, São Paulo. Onde, na cidade de Traslagoas, foi possível apreender e configurar o crime de posse ilegal de árvore de fogo para um cidadão, sendo conduzida a delegacia para as devidas providências. Já na cidade de Araçatuba, em São Paulo, conseguimos apreender uma grande quantidade de defensivos agrícolas que a pessoa não tinha a manipulação necessária, não tinha o interesse, não tinha autorização para armazenarem sua residência. Ressalto que as investigações terão o seu curso, prosseguirão para desvendar e buscar demais autores e, possivelmente, consequentemente, a sua denúncia e os demais trâmites da persecução penal. Agora, Ana, é esperar esses próximos capítulos, porque, de acordo com a própria Polícia Civil, outras pessoas deverão ser investigadas, intimadas, para comparecer nas delegacias e prestar esclarecimentos dos atos cometidos. Vamos ver agora como será, depois desse inquérito policial, continuar aí investigando esse caso. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu?